Música Além dos acampamentos nas férias de inverno e verão, as colônias Ghan Israel promovem durante o ano diversas atividades para a integração dos seus participantes. Música A última delas foi a segunda edição do Yom Sport, campeonato de futebol de salão, que ocorreu um domingo por mês, começando em agosto e teve a premiação em novembro. Música Foram 11 times com meninos de 9 a 15 anos e classificação em duas equipes, sub-12 e sub-15. Foi um sucesso porque o objetivo da Ghan Israel nas férias é interação, esporte, amizade, espírito esportivo e a gente estendeu isso ao longo do ano, então ao longo do semestre, a cada domingo as equipes se juntaram e cada equipe conheceu as crianças das outras escolas e essa interação, o espírito esportivo, a Ravata Israel, um ajudar o outro. Qual que é o objetivo além de jogar futebol? A gente quer tentar juntar crianças de diferentes escolas, então a gente tem no mesmo time crianças de 3, 4 escolas diferentes, tem gente que treina, tem gente que não treina. O objetivo é dar oportunidade para todo mundo participar e unir mais a nossa comunidade. Além da integração entre os participantes, foi a oportunidade dos pais também se envolverem como técnicos e na torcida. É legal eles estarem participando, competindo. É importante os pais estarem presentes nessa hora na torcida? É importante, é muito importante. Dar força para as crianças. Eu acho interessante o entrosamento de várias escolas judaicas, não só os alunos da mesma classe, mas de outras escolas. E é uma festa isso, a convivência entre pessoas. É muito gostoso participar, torcendo pelos filhos. A gente jogou, eu achei muito legal jogar aqui no campeonato. A gente conseguiu jogar, ganhamos, perdemos, como jogar futebol. Foi muito especial para mim, porque eu não esperava isso. Esse último minuto teve até um pênalti. Eu, uma pressão danada, mas foi o que foi. Os últimos dois jogos eu não consegui jogar, mas foi campeão, estamos aqui. Vai ativendo. Além do futebol, o que valeu a pena ter participado? Todo mundo junto. A sincronização de todo mundo, que teve muitos jogos aqui, foi legal. Não teve briga. Todo mundo ficou rindo no meio do jogo, foi engraçado. O que foi legal? Valeu a pena, porque não é para ganhar, é para se divertir. O campeonato foi um esquenta para as colônias de férias de dezembro e janeiro, que prometem muitas atividades, passeios e diversão. A gente está começando agora a temporada da Pardesana e Team Camp. Começa agora no dia 14 de dezembro até o dia 1 de janeiro. E logo em seguida começa a ganhistraia, o Yeshiva Camp dos Meninos, do dia 4 de janeiro a 22 de janeiro. Não dá para perder. Mais informações, confira no site www.ganisrael.com.br Horário de acendimento das velas de Shabbat Dia 12 de dezembro, em São Paulo, às 19h27, horário de verão o Exente 12 de janeiro, dia 4 de janeiro em dia T beadá, dia Spartan Dia 12 de dezembro cheiro É! Aplausos 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 Aplausos